E aí VTS, DJ VTS Mix E aí VTS, DJ VTS Mix Máximo respeito, tá? Mas isso é o VTS Mix Você é sua mulherada Escuta aí, escuta aí É o VTS, amor Olha só quem botou Tô fioquinha pra fuder Os amigos da Rê Tu pode escolher Que a magia ou tão tá legal Vai rolar bacanal Pulosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Toca a chave de das tetas Tu entra na rua de trás Ou então vira esquerda Pode fode com o vapor Amar as atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Pode faltar, por favor Amar as atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Pode faltar, por favor Amar as atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Vem, vem pro bonde da bonde da bonde da bonde da Olha aí pro VTS e joga a bunda pro alto Regi joga a bunda pro alto Regi joga a bunda pro alto Regi joga a bunda pro alto DE BDS Scientista É Páximo Respeito Tá E a EVDS Rapaz, isso é o BTS, bico Você é futa, bolheirada Escuta aí, escuta aí É o BTS, amor É o BTS